Veja, eu tô orando há um tempão e você deu esse exemplo pra ele. Só pra me impressionar. Então você desagradou a Deus pra agradar o homem. Uau. Só peco, rapaz. Que isso, cara? Ô, mãe. No real, cara, tá um calorzão, né, mano? Ô, pior que tá, velho. Ô, você não quer cervejinha, não? Cara, olha, eu não curto cerveja, não. Não para com isso, rapaz. Você tá parecendo uma mulher, você é crente? Não, mano, eu só não curto. É um bagulho ruim, caramba. Ah, mas peraí, eu vou dar um pavozinho que eu vou lá pegar uma pra mim, beleza? Ah, beleza, mano. Fechou, vou de lá. Mulher pra lá, né? Oi. Oi, tudo bem? Quem é, Lope? É, minha irmã, cara. É um chatão já de cima. Porra, com todo respeito, mano. Que irmão bonita que você tem. É, sei lá. Nossa, meu Deus. Não joga, não joga, não joga. É agora, é agora. Ó, ó o Sapeco, ó o Sapeco, ó o Sapeco, ó o Sapeco, ó. Ah, só me distrair aqui, cara. Não vale. Nossa, é outro dó. É o leva, né? É o leva, né? É o leva, né? Nossa, essa matéria tá impossível, né? Nossa, tá bem difícil mesmo. Mas tá indo. Obrigado, hein. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? É, cadê seu irmão? Ah, ele subiu, mas ele já vai descer, já. Ah, beleza. É, qual que é o seu nome mesmo? É Patrícia. Prazer, viu? Prazer. Fica à vontade, ele já desce. Deixa eu ver. Beleza. Quem tem aquele ali? É a vinha da minha irmã. Eu acho que ele tá afim não de você, hein? Ficou te secando aqui. Sério? Não, 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 não. É, ficou te encarando. Não, 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 não. Bom, mas eu tenho que ir porque eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Ah, não, tá cedo ainda. Eu sei, mas o bebê me chama. Ah, então tá bom. Até amanhã, tá? Até. Será que eu vou lá com você? Não, não pode deixar. Tá bom, amor. Tchau. 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 Ah, eu não tô no controle é fácil, né, rapaz? Pô, que demora, mano. Falei pegar uma cerveja. Beleza. Pô, dá uma cerveja aí também, mano. Vai me oferecer? Ih, você nem bebe, cara. Que isso? Ah, não, pega lá uma pra mim. Pega uma pra mim lá. Vou ficar de ondinha, não é? Você vai viver mesmo? Vou, vou. Pega lá pra nós. Tá, vou pegar. Vou te dar o copão. Beleza, então. Aqui, ó. Acabou o chadinho, velho. Valeu, mano. Bora. Dá pra não cair aí, ó. Vai, bora, bora. Então, vou. Vou falar. Bora. Meu Deus, bora. Ah. Ai, ai. Cara, ele já tá no grau. Você bebe um pouquinho. Seu teu arco, acabei pouco, né? Ai, cara. Vamos ver até onde que eu vou aí. Vai, cara. Eita, cara. Olha aí, ó. E aí, você deu um bobo aqui. Acontece, acontece. Eita, mãe. Portanto, ele tá feliz. Portanto, ele tá feliz. Vai. Isso, tá bem estafadão já. Bora, bora, bora. Ih, cara. Deixar de avançar. Nossa senhora, cara. Vou te dar mais nenhum, cara. Você tá bem louco. Ô, falta. Ô, mano. Tá roubando, mano. Tá roubando. Tá roubando aqui. Você que falha. Ô, justiça, papo, pá. Ih, cara. Você tá bem no grau já, né? Ah, mano. Não quero mais. Não quero mais. Você tá roubando. Não, não precisa não, mano. Deixa que eu te levo lá, cara. Não precisa não. Eu vou lá, velho. Não sou criancinha, não. Tá, vou te levar até lá na frente, pelo menos. Tá roubando? Não é? Tá de boa. Tá de boa. Não sou criancinha. É, por aqui. É, por aqui. Tá. Ah, mano. Porra? Tá, mano. Você tá achando? Dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça, velho. Ai, por que que eu fiz isso, cara? Olha que dor de cabeça, velho. Ai, fiz isso só pra pressionar ela. Nossa, velho. Quero ir no banho. Perdoa, Deus. Perdoa. Por que que eu fiz isso? Vamos. Oi, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Oi, boa tarde. E meu irmão não tá em casa. Ah, não. Sim, sim. Eu mandei mensagem pra ele. Eu sei que ele não tá... É porque eu vim falar com você mesmo. Comigo? Aham. Eu tava pensando... O que que você acha da gente se conhecer melhor, assim? Você conhecer mais a minha vida? Conhecer a sua? E de repente a gente namorar? Não. Oxe. Mas por que não? E eu não tão seco assim, sou tão feio assim, que você não quer namorar comigo? Não, não é nem questão de aparência. Quando você chegou, eu achei que você vai ser um menino muito bonito, muito legal. Até parecia ser uma boa influência pro meu irmão, mas eu vi que daí você bebe, faz essas coisas erradas, fica doida aí. E isso não é um princípio que eu sigo. Eu sou da igreja, sou uma menina cristã. E eu não pratico essas coisas. Não tem chance. Mas eu vi você bebendo ali, eu vi o copo de cerveja do seu lado. É, porque tava do meu lado dela bebendo. Eu nunca bebi, eu não faço essas coisas. Eu achei que você bebia. Não, eu não bebo. E eu não quero namorar alguém assim, porque é um jogo desigual. Uma pessoa que pratica coisas diferentes do que eu. Mas eu só bebi porque eu achei que você bebia, eu achei que você ia curtir. Eu não faço essas coisas, não é um princípio meu. Mas não é meu também, eu não bebo, eu sou cristão também. Você é cristão? Sim. E você bebeu por quê? Pra te impressionar, eu achei que seria bacana. Que legal, você bebeu pra me impressionar na frente do meu irmão, que não é da igreja. Eu tô orando há um tempão e você deu esse exemplo pra ele? Só pra me impressionar? Então você desagradou a Deus pra agradar o homem? Uau. O que é que eu fiz isso? Meu pai, Jesus, por que que eu fiz isso, pai? Por que que eu fiz isso? Tudo pra impressionar uma pessoa. Tirei conclusões que ela bebia e por isso cometi essas atitudes. Meu Deus, eu dei um mau exemplo pra um amigo meu que não é da igreja. Posso ter perdido a mulher da minha vida. Se eu tivesse seguido meus princípios, desde o começo. Se eu não tivesse feito isso pra impressionar outra pessoa, talvez eu poderia estar com ela. Talvez eu poderia estar conhecendo ela. Pô, meu Deus, por que que eu fiz isso? Pai, me perdoa, Deus. Me perdoa, eu não vou mais fazer isso, pai. Meu Deus, que sensação horrível. Pai, me perdoa, pai. Me perdoa. Pai, me perdoa, eu não vou mais fazer isso.